Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal KTEC e hoje eu trago pra vocês a análise completa do Ligo M5 Edge esse smartphone realmente muito barato e que traz especificações incríveis eu gostei demais e vocês vão conferir aí na análise do que eu tô falando pra você adquirir o seu, basta clicar no link que vai estar na descrição do vídeo que é o link da Tom Top, uma loja 100% confiável que parcela suas compras em até 6 vezes no cartão então, já deixa aquele like e bora conferir a análise completa do Ligo M5 Edge Bom galera, então vamos começar falando aí do design e dimensões do aparelho ele possui 6,8 cm por 14 cm e uma espessura aí de 8,5 mm e pesa apenas 164 gramas aqui na parte de cima do aparelho temos o seu sensor de luminosidade e proximidade temos o seu speak para ligações, a sua câmera frontal aqui na parte de baixo não temos absolutamente nada uma coisa que me chateou bastante porque ele tem espaço suficiente para colocar aí os botões capacitivos, mas não, os botões são virtuais aqui ou seja, dentro da tela aqui na parte de baixo temos o seu microfone e o seu conector para carregamento e transferência de dados temos aqui as linhas de antena na lateral direita temos aqui o seu botão power e os seus botões de volume na parte de cima temos aqui o seu conector para fone de ouvido e na lateral esquerda não temos absolutamente nada mas aonde põe o chip? galera, na parte traseira ela sai parte traseira de plástico e aqui sim você coloca os seus dois chips e cartão de memória o que é excelente, não é gaveta compartilhada e aqui você tem acesso a bateria que é removível também bem bacana, tá? aqui temos o seu alto-falante aqui temos a logo da Ligo temos aqui o seu leitor de impressão digital o seu flash e sua câmera traseira, tá? é um design bem bacana eu gostei bastante do design do aparelho, tá? ele tem uma pegada muito boa, é bem pequenininho é bem bonito isso é indiscutível, apesar aqui de ser de plástico não é um material aí muito luxuoso mas dá um acabamento bom no aparelho a tela também aqui boleada nas laterais também dá um design bem bacana então eu gostei muito tem uma pegada boa, é pequeno para quem gosta de telefone pequeno, apenas 5 polegadas ele é excelente e vocês vão gostar muito como vocês podem ver, é muito lindo o bichinho, tá? agora vamos falar aí dos seus sensores e conectividades ele possui sensor de luminosidade, proximidade, acelerômetro e biométrico é bem simples com relação a sensores biométrico nada mais é do que o leitor de impressão digital, tá galera? com relação a conexão, ele possui aí conexão Wi-Fi GPS 4G como vocês podem ver aqui, ó tô com o chip aqui do canal 4G Wi-Fi Direct Bluetooth 4.0 OTG que permite você ler aí pendrives pode conectar mouse e teclado através aqui da porta micro USB 2.0 e também tem aí rádio FM para a galera que gosta tá beleza? é um aparelho dual chip e também aceita cartão de memória e o que é excelente é que não é gaveta compartilhada você pode colocar os dois chips e ainda assim mais um cartão de memória agora vamos falar aí da tela do aparelho ele possui uma tela LCD IPS Edge digo Edge entre aspas porque é bem pouquinho, tá galera? é nada igual um Galaxy S8 Edge nem um Galaxy S7 Edge, tá? é realmente um Edge bem sem vergonha é uma resolução HD da tela de 5 polegadas como eu falei anteriormente tem uma resolução aí de 1280x720 pixels, tá? com uma densidade de 294 ppi's ó, vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó ela tem uma leve curvatura como vocês podem ver que dá essa impressão de Edge mas nada mais é do que um vidro grosso a parte da frente, do vidro da frente é um pouco mais grosso bem boleado aqui na parte da lateral que dá essa impressão de Edge então é bacana dá um design diferenciado ao aparelho pelo preço do aparelho é bem bacana você ter aqui esse diferencial a tela é muito boa como vocês podem ver tem cores bem vibrantes mostrar aqui pra vocês, ó olha aí as cores são muito boas na tela não tem como ver pixel na tela o preto dá um belo contraste não é um Super AMOLED nada comparado com isso mas você vai ter uma boa experiência de visualização aqui não terá um problema com relação à tela do aparelho agora vamos falar aí do processamento e memória do aparelho ele vem equipado com o processador MediaTek que é o 6737 consiste em um quad-core desculpa é um quad-core com clock máximo de 1.3 GHz na sua GPU temos aí a Mali T720 de 550 MHz e 2 GB de memória RAM com 16 GB de armazenamento interno que podem aí ser expandidos até 128 GB e tudo isso rodando aí no Android 6.0 que é o Android Marshmallow tá beleza? com relação ao desempenho ele não é nada espetacular não é um top de linha mas lida bem com as tarefas diárias ó, vou abrir aqui ó Facebook tá? Youtube temos também aqui Gmail então ele demora um pouquinho para abrir mas nada que traga o aparelho nada que você vai ter problemas com relação à execução em tarefas do dia a dia tá? com relação a teste de AnTuTu ele fez aí a pontuação de 29.273 pontos uma pontuação boa tá? e eu separei aqui dois jogos para fazer o teste rapidamente para que vocês possam ver que é sai daí que é Asphalt 8 e Modern Combat 4 lembrando que o teste de desempenho completo sai em breve aí no canal então vamos abrir aqui Asphalt 8 aproveitando também para que vocês ouçam a qualidade de áudio do aparelho que é baixa demais tá? é realmente muito baixinho o aparelho muito, 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 muito ver se vocês vão conseguir ouvir o áudio do jogo ó muito baixo além de ser baixo não tem uma qualidade muito boa tá? mostrar aqui para vocês que está na máxima resolução ó tá tudo no máximo habilitado para que a gente possa ver aí o desempenho dele pressionar aqui a corrida próximo próximo iniciar a corrida aguardar agora o carregamento vamos lá vamos lá vamos lá foi carregou tá aí ó na apresentação já dá para ver que está dando uns os legs não sei se vocês estão conseguindo ver mas dá para ver aqui que não está rodando liso 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 não galera não está afetando a jogabilidade como vocês podem ver estou jogando aí tranquilamente vocês sabem que eu sou ruim mas nota-se aí uma queda de frames isso aí é óbvio e é bem claro de ver aí galera estamos rodando aí o jogo em máxima resolução como mostrei para vocês sem dúvida alguma se você diminuir um pouco a resolução o jogo vai ficar bem tranquilo sem nenhum problema aqui já dá para jogar mas se você reduzir um pouquinho mais vai ficar show de bola eu saí aqui do jogo saí aqui do jogo e abri agora Modern Combat 4 deixei o jogo em segundo plano para a gente ver aí como vai ser o gerenciamento de memória dele do multicharefa na verdade está aí carregando e cachorro abençoado os mil estão quietinhos hoje do vizinho está atacado pronto já carregou vamos selecionar aqui rapidamente o jogo vamos lá demorando aqui para carregar agora sim foi pular pula 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 foi bora para o jogo aqui já não vejo nenhum problema na ejecução do jogo velocidade da corrida dos tiros está realmente perfeita não vejo problema algum aqui se vocês estiverem vendo por favor me perdoem mas eu realmente não vejo e está aí galera deu para ver que rodou aqui tranquilo Modern Combat 4 vou sair aqui pegar aqui oh meu Deus multicharefa deixar aqui o botão apertado multicharefa voltar para o Asphalt 8 ó demorou um pouquinho mas o jogo está pausado pausado e voltou aí rodando tranquilo aqui dá para perceber aí a queda de frames aí depois voltou também dá para ver isso voltar aqui multicharefa Modern Combat 4 jogo também pausado e você pode continuar então como vocês podem ver o desempenho do aparelho é muito bom não é excelente afinal estamos falando aí de um aparelho na faixa de 250 reais mas em tarefas diárias vocês não terão problema em jogos também vão poder jogar uns joguinhos aí com tranquilidade tá então desempenho do aparelho é bem bacana agora vamos falar aí da câmera do aparelho ele possui uma câmera traseira de 13 megapixels e uma câmera frontal de 8 megapixels a câmera dele é bem básica galera afinal é um aparelho muito barato tá não dá para esperar uma câmera excelente tá você vai fazer fotos satisfatórias com ele tá mas não espere fotos profissionais com smartphone top de linha e tudo mais a câmera frontal também é bem fraquinha e ambas a noite pecam bastante com relação a gravação a máxima resolução gravação dele é HD tá e agora vocês fiquem aí com slides com fotos e vídeos para que vocês possam comprovar a qualidade da câmera do LIGO M5 Edge fazendo aqui uma gravação para que vocês possam ver a qualidade de filmagem do aparelho a máxima resolução de gravação dele é HD ou seja 1280x720 é uma gravação bem básica a resolução não tão alta né hoje em dia a grande maioria tá vindo aí com a gravação pelo menos Full HD esse aqui é apenas HD mas é satisfatória vamos dizer assim o foco é um foco de toque basta você tocar ele focaliza onde você deseja deixa eu dar o máximo de zoom aqui ó isso aqui é todo zoom e aqui totalmente sem zoom dá uma olhada aqui no macro ó bem de pertinho ele tem o foco automático habilitado e junto o foco aí de toque aqui é muito bacana e tá aí galera voltando aqui vamos falar agora do ponto mais fraco do aparelho juntamente com a câmera que é a bateria ele possui uma bateria galera 2000 mAh chegamos aqui também pelo amor de Deus ligo 2000 mAh de bateria nos dias de hoje é muito pouco galera com o uso intenso ele durou cerca de 6 horas não aguentou o dia inteiro era de se esperar isso ou seja não foi possível né passar o dia inteiro tive que carregar durante o dia pra conseguir chegar até o final então isso utilizando aí Wi-Fi 4G e brilho automático em tempo de tela foi preciso aí cerca de 5 horas pra drenar ele por completo e o teste é feito aí com reprodução de vídeo aí no YouTube com o brilho no médio e o áudio também no médio então bateria realmente me decepcionou aqui 2000 mAh era de se esperar que não teria uma boa autonomia dá pra você utilizar o aparelho? dá com o uso moderado você vai conseguir chegar até o final do dia mas se você tiver um uso um pouquinho mais intenso estender um pouquinho o dia pra ir numa festa e tudo mais vai ter problema você vai ter que carregar ele durante o dia pra não ter aborrecimento agora vamos falar aí de alguns diferenciais do aparelho sem dúvida alguma seu grande diferencial é o preço né galera é um aparelho muito barato que te entrega aí boas configurações te entrega uma tela Edge como eu mostrei uma NanoEd mas é uma tela Edge e em suas configurações ele possui também funções bem bacanas como por exemplo temos aqui accessibility settings na primeira opção temos navigation bar que permite você alterar permutar aqui os botões do jeito que você quiser você pode aqui adicionar o botão pra você esconder e ficar com a tela cheia eu gosto bastante basta você puxar e eles aparecem novamente temos aqui também a smart wake que é bem bacana você desenhando alguma alguma letra fazendo algum gesto com a tela bloqueada você vai abrir uma função determinada por exemplo desenhar o C eu quero que abra um aplicativo eu quero que abra a a calculadora quero que abra a calculadora então vou desligar vou desenhar um C C ele vai pedir minha impressão digital e vai abrir a calculadora direto então é uma função bem bacana que eu gosto demais é 3 point screenshot 3 point screenshot nada mais é do que você arrastar os dedos 3 dedos na tela e ele tira um print então é uma função também bem bacana para você tirar um print da tela rapidamente sem problema nenhum com relação ao leitor de impressão digital do aparelho bloqueei coloquei o dedo ele vai desbloquear coloquei o dedo desbloqueia bloqueei coloquei o dedo desbloqueia como vocês podem ver não é rápido tá ele demora um pouquinho até desbloquear mas não falha muito leitor de impressão digital dele é bom vocês não terão problema assim de ficar travar travar e não desbloquear só demora um pouco para desbloquear tá com relação a ROM como vocês podem ver ele vem com Android praticamente puro tá apenas com algumas modificações de funções adicionais como mostrei aqui anteriormente ela está totalmente traduzida para o português sem nenhum bug e recebendo aí atualização via OTA eu mesmo já recebi duas atualizações então isso é muito bacana se ter aí no aparelho afinal você quer sempre o aparelho sendo corrigido sempre recebendo atualização então show de bola a ROM do aparelho sem problemas com relação a isso e para finalizar vamos falar aí do que eu achei a minha opinião sobre o Ligo Mi M5 Edge Mi não Mi M5 Edge começando com o que eu gostei bom preço preço pelas configurações que ele entrega é realmente muito bom galera e a tentativa de uma tela Edge gostei Ligo gostei é uma tela Edge bem disfarçada quase não dá para perceber mas valeu a tentativa gostei da tela Edge do aparelho é da parte do que eu não gostei fica realmente por conta da câmera que eu achei bem fraquinha como vocês puderam ver aí nas imagens não tem como fazer umas fotos muito boas e a bateria também que galera é muito fraca 2000 mAh de bateria é muito fraco como eu falei se tiver que passar um pouquinho do dia tiver um uso mais intenso vai ficar sem telefone o ideal é ou é usar um powerbank ou carregar sempre aí o carregador para dar uma carguinha ele durante o dia vale a pena? sim vale muito a pena se você gostou do design do aparelho e não tem muito para gastar é uma ótima opção sem dúvida ele custa por volta de 250 reais então vale muito a pena o aparelho pelo preço que está sendo pedido e ele te entrega um bom processamento 2 GB de memória RAM leitor de impressão digital uma tela diferenciada então vale sim eu recomendo é um aparelho bom não apresentou nenhum problema que deixe ele assim inútil então sim vale muito a pena e podem comprar sem problema nenhum único destaque bateria bateria tem que ter em mente que você vai precisar ou usar um powerbank ou carregar ele durante o dia para que se você tiver um uso intenso não tenha problema do resto estava dentro do esperado tá beleza? galera a análise foi essa espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o joinha se não gostou deixa o joinha também que não custa nada se inscreve no canal que em breve teremos outros vídeos valeu galera teremos outros vídeos